Planeta nosso que está no céu, santificado seja vosso solo. Dá-nos mais voz para que respeitemos tua natureza, assim na terra como na água e no céu. A consciência nossa de cada dia, dá-nos hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como todas as agressões que temos cometido. Não nos deixes cair em destruição e acolhe-nos neste teu chão. Amém. Amém.